Seis dias sem água, é mais uma denúncia que chegou pra gente pelo WhatsApp, lá da cidade de Prudente de Moraes. Foi o Daniel quem mandou o vídeo, que você vai ver agora, que mostra que não tem água nas casas não, mas tem escorrendo pela rua do bairro dele. A falta de água de Prudente de Moraes, enquanto a água passeia aí, ó. Todo dia eu passo nessa mediação aqui, e a água tá correndo no meio do asfalto, lavando o asfalto. Será que tá apagando a poeira do asfalto, né? É até apagando a poeira do asfalto, enquanto nós ficamos lá em cima comprando água pra beber.